Essa semana tem premiações, People's Choice Awards e o prêmio Multishow. Tem lançamento de As-Five no Globoplay. Tem um filme natalino musical, mais aguardado de todos os tempos. Tem a abertura do Festival Mix 2020 com muitos filmes brasileiros. E o retorno do Choice nos espaços das Américas com Nando Reis. Vem com a gente e solta a vinheta! Oi, Dropzeros! Tudo bom com vocês? Vocês lembram do que eu falei na vinheta antes? Uma invenção de Natal chega à Netflix no dia 13 de novembro. O filme acompanha o fabricante de brinquedos jerônicos que tem ideias fantásticas e maravilhosas. Mas o seu aprendiz de confiança rouba a sua maior criação. Então a sua neta vai ajudá-lo a curar as velhas feridas e ainda despertar aquela magia novamente dentro dele. Com a direção de David E. Talbert e trilha sonora original de John Landet e Usher, uma invenção de Natal nos lembra da força da família e do poder das possibilidades. Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. O Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade anuncia sua 28ª edição, que acontecerá entre os dias 11 e 22 de novembro, com a maioria das sessões online e disponível para todo o Brasil. É o maior evento cultural com foco em filmes relacionados à sexualidade em suas diversas formas de expressão da América Latina. E este ano foram selecionados 13 longas brasileiras. Para conferir a lista completa dos filmes deste ano, é só entrar no site mixbrasil.org.br. Após vencer cinco vezes, a premiação People's Choice Awards, a cantora Demi Lovato vai apresentar este ano, que será transmitida pelo canal E-Entertainment no dia 15 de novembro. Gente, eu estou muito feliz, cara! Eu sou fanática dessa mulher desde os meus nove aninhos! A premiação é uma das mais importantes da cultura pop e vai homenagear as estrelas de todos os tipos possíveis. Seja de filme, série, música, tudo isso aí junto e misturado. Do jeito que a gente ama! Ai! Lembrando que serão 44 categorias! 44! E aí? Para quem você está torcendo? Eu mesma, ó! Eu só quero saber da apresentadora mesmo! Meu anjo! Já aqui no Brasil, o prêmio Multishow de Música Brasileira 2020 será realizado no dia 11 de novembro, com transmissão ao vivo pelo canal Multishow. E os apresentadores da noite serão Isa, Paulo Gustavo e Tata Werneck. E é claro que, devido à razão da pandemia, as apresentações deste ano serão realizadas de forma remota, mas olha só que legal, com palcos ao redor do Brasil inteiro. Então vamos lá, né? Já vamos se programar para o dia 11 de novembro e estarmos todos ligadinhos acompanhando o quê? O prêmio Multishow deste ano. S5, o spin-off das protagonistas de Malhação, Viva a Diferença, que inclusive está passando na Globo, devido à pandemia e tudo mais, estará disponível no Globoplay no dia 12 de novembro. O S5 contará o que aconteceu com as protagonistas Ellen, Tina, Lika, Benê e Kayla após três anos do encerramento do ensino médio. As duas estrelas drag queens Gloria Groover e Alexia Twister estão no comando do primeiro formato original brasileiro de reality show para a Netflix. Nasce uma rainha! A cada semana, um ou uma aspirante a drag queen ou king contará com a ajuda dessas super madrinhas para trazer à tona o seu lado mais glamuroso, ousado e criativo. Os participantes terão dicas de maquiagem, figurino, postura, dublagem das músicas, coreografia até o grande momento da apresentação final. Meu Deus, mais um programa drag! Eu estou tipo... E a brasileira... Gente, vocês estão ligados que a gente está dando muita notoriedade para as drags artistas desse Brasil? Gente, tudo para mim. Estou assim, obrigado Gloria, obrigado Alexa, obrigado Pablo, obrigado a todo mundo. Beijo, amo vocês. É isso. Marcando a reabertura do Espaço das Américas, o Nando Reis desembarca aqui em São Paulo no dia 14 de novembro com o projeto Edição Limitada. Ele celebra os laços entre pais e filhos. Inclusive, Sebastião Reis, o filho do Nando, estará lá, trazendo uma nova interpretação às canções que ficaram imortalizadas na voz do seu pai. E ingressos à venda pelo ticket 360. E por hoje é só, meus anjos. Eu estou muito animado com todas essas novidades e vocês não sabem, mas ó, tem muita, mas muita coisa boa ainda para a gente anunciar para vocês. E assim, não esquece de salvar esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Qualquer coisa, você pode marcar eles aqui nos comentários também. Não tem problema, divulgando é o que importa. Fiquem ligados com a gente. E vocês já sabem, qualquer dúvida é só acessar o nosso site, artview.com.br. Um beijo, meus anjos, e até semana que vem. Tchau! Saibam que a gente faz isso com muito carinho. E ó, um beijo para vocês, dropzeiros. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!